Música Senhoras e senhores, aqui é o Maestro Azul dos Ministros do Rio Estamos aqui para dar início ao nosso quadro Lembra aquele quadro que a gente falou? Roberto, põe o polegarzinho aí na frente É, aquele quadro, vai por cima Aquele quadro de dito Meus Heróis É um quadro onde eu sento com os artistas que são meus ídolos Na verdade, os ídolos de Alex Rangel E que passaram para o Maestro do Céu Azul, com todo o coração Para saber um pouco mais da história dele, da vida deles E estamos aqui com a linda Maravilhosa Eu chamo Maravilhosa porque é maravilhosa Você não conhece Alguns aí em casa podem até conhecer Mas vamos saber um pouquinho mais sobre ela Patrícia Luquece, tudo bem minha querida? Tudo ótimo, e você? Tá estranhando em casa, né? Ela tá na lapela É porque é muito fã, então é perigoso de eu ficar com o microfone lá Ou ficar com o microfone aqui, entendeu? Vai pegando a lógica aí de produção Senão o Roberto me puxa a orelha Eu estou muito bem, minha querida O nosso objetivo, como você já conhece os Ministros do Risco Eu fico muito feliz e lisonjeado De estar aqui na tua casa Participando do seu aconchego Da sua família E estar dentro do teu coração Estou muito feliz por isso E o meu objetivo hoje é saber um pouco mais de você Da sua vida Como é que foi antes, depois, durante e futuramente Tá preparada? Preparadíssima Você tá vendo? E eu tenho que tomar cuidado Porque ela fez psicologia, então é perigoso Mas que ela me enrola aqui também Patrícia, querida Muitas pessoas não sabem Alguns assistiram o programa Retro Brasil Que é vinculado a Yamamoto Filmes e os Ministros do Risco Cultura, Cidadania, Educação e Inclusão Social Acesso Muitas pessoas assistiram o Retro Brasil E alguns não assistiram Quem não assistiu pode acessar aí Você falou sobre o comercial que você fez Mas não foi ali que você começou a sua carreira, não é verdade? Conta um pouquinho pra gente Eu comecei a trabalhar com oito anos de idade Uau! Maravilha! Bem novinha Eu fazia fotos, comerciais, desfiles E aos onze anos eu fiz o comercial do primeiro sutiã E foi ali que as portas se abriram pra mim E eu comecei a trabalhar como atriz Aqui por ter veste A vergonha A vergonha A vergonha A vergonha A vergonha Obrigado. O primeiro valizé a gente nunca esquece. Que sempre foi meu sonho. Que maravilha. Ah, foi maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu te perguntar, já estou até afogada aqui. Com a vontade. Tem que ser uma entrevista descontraída. A sua família nunca te pressionou a nada, te colocaram naturalmente. Você que está em casa, faz atenção. Então, assim, no começo eles ficaram meio assim, eles não queriam me levar. Porque criança, os pais que precisam levar. Ah, não, não vamos. Mas eu enchi tanto as paciências. Ai, leva, leva, eu quero, eu quero, eu quero. Aí não aguentaram. Vamos levar logo essa menina, quem sabe ela para de falar. É uma coisa assim, eu venci pelo cansaço. Aí ó, papai e mamãe que vê filhinho falando direto aí ó, já aproveita, leva logo para um estúdio aí. Que não vai ter jeito. Maravilha. Então, mas eles sempre me apoiaram, sempre me apoiaram. E na família é maravilhosa, eles me ajudam muito. Maravilha. No comecinho eles ficaram meio assim, mas depois ficou tudo bem. Ah, legal. E depois desse trabalho que você fez, abriu as portas e tudo, aí você já começou a optar e aceitar tudo que vinha ou não? Você já selecionava ver o que estava certo para você com a companhia dos seus pais para ver o que estava legal para você trabalhar? Ah, a gente estudava as propostas. É que é o mais maravilhoso, né? Estudar as propostas e não meter as caras. Porque tem artista que às vezes, tem ator que faz faculdade. Eu já cheguei a ver isso, não sei se você já viu. Provavelmente você já deve ter visto, está mais nativa do que eu. Quando eu estou começando aí, essa menina está mal na frente. Você dá risada, né? Essas coisas de um astro. Eu tinha uma amiga que ela era louca para participar da televisão e tal, essas coisas. E de repente eu vejo ela fazendo um comercial da Cicatrizuz e falando que era careca. Eu acho que ela queimou a carreira dela ali falando que fez um comercial que acho que matou tudo que ela fez de escola. Eu achei estranho. Você tem essa opinião também de... Às vezes você... Se você não souber escolher a área que você vai pegar, é perigoso você detonar a sua carreira. É importante dar uma estudada nas propostas. Direitinho, é verdade. Precisa... Trabalhos bons. Meu, ela é muito concentrada, cara. É muito da hora falar com ela. Ela olha assim para você fixamente. Que linda! Mas... Se olhando... Fora os trabalhos que você fez, né? É óbvio. As pessoas... Algumas te viram na novela. Algumas te viram na linha direta lá no... Linha direta, né? Era na linha direta. Aqueles casos... Como é que era? Você decide. Você decide. Você decide. É as cabeças. É que é muito programa na cabeça. Aí você fez filmes. De todos esses trabalhos que você fez. Existe um maravilhoso que você falou assim. Poxa, esse... Esse marcou realmente. Lavou minha alma, meu espírito. E me fez ficar uma pessoa melhor. É difícil de escolher. Eu sempre fico na dúvida. Porque eu gostei de todos os trabalhos que eu fiz. Gostei muito da minha experiência em minisséries. Eu comecei a trabalhar como atriz em minisséries. E eu gostei muito. Um trabalho maravilhoso em minisséries, não é? É um trabalho assim... Que eles têm muito cuidado. Sim. Então eu aprendi muito. Gostei das novelas também. Que precisa, assim, uma super dedicação. Porque são muitos textos que eles dão em cima da hora. Então um trabalho assim, bem imediato. Que também é importante pro ator aprender a trabalhar dessa forma. Eu fiz Dona Anja no SBT. Não existe pecado do lado de baixo do ecoador. Vamos fazer um pecado safado debaixo do meu cobertor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um viacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo. Que eu sou o professor. Deixa a tristeza pra lá, comer, me jantar. Sala, patel, carum, tucum, tacacá. Vê se esgota. Me bota na mesa, que a sua holandesa não pode esperar. Eu gostei muito, brasileiros e brasileiras também no SBT. Gostei muito que você vai te saludar. Que eu adorava fazer. Trabalhei com grandes atores em todos esses trabalhos. Pessoas que realmente me enriqueceram muito. Bom... Ah! O Grande Pai, seriado O Grande Pai. Depois... Abertura Bom, gente, nós não descobrimos onde o Fifi estava? Descobrimos, descobrimos. Agora é só ir pegá-lo. Que eu amava. Fiz filme também. Fiz o Casamento dos Trapalhões. Trabalhei com os Trapalhões. Maravilhoso. Que são, assim, uma lenda, super honra. Meu nome é Ana. Afonso. Já sei. O que você não sabe? Quero. Ai, que gostou? Foi bonita. Teatro. Adorei. Adorei teatro. A minha experiência em teatro. A sua opção é melhor assim? Melhor TV ou melhor teatro? O que você acha assim? O artista se realizar. TV é muito legal. É muito legal. Porque várias pessoas assistem. Tem essa questão que é importante. Para o trabalho. Teatro é muito bom também. Que é onde a gente consegue estudar mais. Que tem mais tempo. É tomada da cara. Tem uma exigência muito grande de corpo, voz. Também é legal. Eu gostei de fazer os dois. É difícil de me decidir. Eu não sei. Eu não consigo. Eu estou colocando você contra a parede. Porque você me coloca contra a parede. Olha. Esse olhão. É, cara. É que você não está vendo aí, não. A gente estava conversando nos bastidores. Maquiando. Você se maquiando. A gente se maquiando. Trocando batom. Essas coisas. Eu sou homem. A gente conversando nos bastidores. Eu achei uma coisa muito interessante. Quando eu te perguntei a respeito de a sua pausa. Foi uma coisa natural. Você casou. Estava bem. Você decidiu. Porque a maioria dos artistas, às vezes, dão a pausa porque não tem mais trabalho. Alguns porque ninguém mais chama. Mas você não. Você estava numa fase que você estava indo numa linha boa, né? Num mediano bom, assim. Fazendo minissérie. Fez filme. Eu acredito que ia fazer mais novelas. E você decidiu dar essa pausa, exatamente como você mesmo disse pra mim. Pra ser mais família. Como que foi a sua decisão assim? Então, eu tenho o Matheus. Lindo, maravilhoso. Meu filho, que é um gato, gente. A alegria da minha vida. Pera que ele não está aqui, hein? Mas depois manda um vídeo depois. Na escola, eu mando, eu mando, assim. Então, que ele tem autismo. E no começo... E no começo... É maravilhoso você falar sobre isso. Porque como o nosso querido Roberto não sabia, né? Os fãs, alguns também, alguns não sabem. Sabem só... Não tem acesso à internet. Às vezes estão tendo acesso agora. E não vão pesquisar no passado porque não vem à cabeça. Vem primeiro outras coisas, né? Outras pesquisas perigosas, boas, diferentes. Mas é preciso saber disso. Então, o seu filho tem autismo. Magnífico. É um garoto maravilhoso. Eu vi as fotos, eu vi o amor que vocês demonstram pelo outro no sorriso. O sorriso dele é maravilhoso. Conta sobre isso. Sim, super carismático. Meu filho é maravilhoso, gente. Eu sou mega corujo, não liga não. Ela tá todo mundo chorando. Tá vendo? A lágrima linda aí. Veja, meu filho é lindo. Então, e no começo, quando eles são pequenininhos, precisa correr muito de tratamento em tratamento. O meu parceiro ficou doente e foi adoecendo cada vez mais. E eu julguei naquele momento ser mais importante a família, eu me dedicar a eles. Acima de tudo, você fez o correto. Você fez o correto. E também eu comecei a fazer uma faculdade, que é a faculdade de psicologia. E os estudos me exigiram muito. Mas, nesse tempo, eu estudei teatro, eu continuei estudando. Eu estudo corpo, voz. Eu continuei com meus estudos. Isso foi te reciclando e te deixando cada vez mais preparada para o que viesse. Sim, agora eu estou com propostas para voltar no meio artístico, que eu estou estudando. E tem uma peça de teatro. Isso mesmo, já a gente vai falar sobre essa peça de teatro maravilhosa aí, que eu já tô até emocionado. Eu achei muito lindo isso, você ter pausado. Eu acho que o mais importante do artista, com a nossa visão de ministro do Rio. Por isso que a gente nomeou você como uma ministra do Rio Sonorado. Gente, que honra! E eu tenho a maior admiração pelo trabalho de vocês. Daqui a pouco a gente jora aqui. O Roberto, daqui a pouco você corta essa parte. E a parte mais legal disso tudo, de você demonstrar, porque a gente briga muito, os ministros brigam muito para isso. Cultura, cidadania, inclusão social e educação. A gente preza muito família, a gente preza muito entretenimento, mas o entretenimento sadio. E você representa isso, sabe? Você acabou de assinar embaixo, por que você recebeu aquele certificado? Porque você foi família quando tinha que ser família. Isso é o mais importante na vida do ser humano. Família só tem uma. Então, eu acredito assim, agora que você estruturou o que precisava estruturar no tempo certo, você está retomando. E eu creio que muita coisa está abrindo e vai abrir muito mais para você ainda. Você é uma pessoa muito simpática, você é uma pessoa muito humilde, você é uma pessoa muito prestativa, atenciosa, verdadeira, com esse olhão grande, aí você mostra o que é certo e o que é errado no seu olhar. Eu sei que você também é uma pessoa muito objetiva, no ponto de você olhar para a pessoa e falar, não gosto disso, não gosto e acabou. E eu gosto de pessoas assim, e dá para ver isso em você, você exala isso. Você é uma artista de verdade. E eu tenho orgulho de estar fazendo essa entrevista com você, ser a primeira do nosso quadro Meus Heróis. Porque faz toda a diferença de verdade para a gente que, não só para o pessoal que está assistindo em casa, eu estou falando isso por mim, de estar do seu lado aqui, te ouvindo falar sobre coisas, que às vezes a gente está num turbilhão de problemas, e a gente pensa em largar nossos trabalhos, porque a família não apoia, mas se esquece que a família às vezes precisa do nosso apoio antes de ela apoiar o nosso trabalho. Às vezes a família questionando você no seu trabalho é um grito de socorro, para você olhar para eles primeiro, para depois eles darem apoio para você. E eu recebi isso com o tempo, eu entendo você. Há pouco tempo eu perdi minha mãe, tem dois anos, e os meus irmãos não olhavam direito para o personagem, o cara por trás da máscara. E agora eles olham de uma forma diferente, e eu consigo olhar para eles de uma forma diferente. E hoje, todo dia, eu recebo um elogio diferente de cada um deles, coisas que não tinha antigamente. Então você fez o correto, perfeito, magnífico. Agora, vem a parte mais linda. Quando você chegou e falou assim, agora eu posso voltar, agora é a hora, agora eu preciso retomar o que o meu coração está pedindo. Quando foi isso? Meu filho está super estabilizado, ele está super bem, ele cresceu, eu tenho uma estrutura, minha família me apoia muito. Então eu senti que eu estou mais tranquila para estar me dedicando a essas novas propostas que estão surgindo. Poxa, isso é lindo. E eu me sinto assim, mais preparada. Eu acho que tudo isso me preparou, como artista, como ser humano. Tudo isso foi importante para mim. Me fez crescer. Caraca. Está vendo que você está em casa, você está perdendo? Uma atriz de lá da antiguidade. Não é antiguidade não, está nova. Olha aí o rostão dela, olha o olhão bonito da antiguidade. Fala antiguidade só para você se ligar, viu? Novinho, novinha. Poxa vida. Bagagem, estrutura, conhecimento. Totalmente família. Diz aí, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, tem Facebook, Instagram, tudo isso. Ah, e uma coisa que eu queria perguntar. Como é que é o seu sobrenome? É Luqueze, Luqueze, Luqueze? É Luqueze. Luqueze. Bom, gente, está rolando essa peça, que é uma comédia, chama Quem Ama Bloqueia, que aborda o assunto dos relacionamentos amorosos hoje. Um dia com o Facebook, com o WhatsApp. Então, a história de um casal, onde o marido, ele trabalha muito com o celular, então ele é mais carinhoso nas mensagens do que com a esposa. E ela reclama, que ela quer mais carinho, essa coisa humana, de olho no olho. E tem, assim, situações muito... Olho no olho? Recebi olho no olho várias vezes aqui. Mas continua, continua. E tem situações muito engraçadas, assim, de um ficar bisbilhotando o celular do outro e desconfiar de traição, essas coisas de casal. Essas margens para dúvidas que as mensagens deixam, às vezes porque não colocam um bonequinho, assim, com uma boquinha aí, está chateado comigo. Então, fala tudo sobre esse universo virtual, que hoje em dia é um assunto super atual, não é mesmo? Então, eu gostaria muito que vocês fossem assistir essa peça. Vai estrear finalzinho de julho, comecinho de agosto. É com o Renato Belamin. Ele é autor, ator, super versátil, assim. Uma grande felicidade para mim estar trabalhando com ele. Que legal, eu fico feliz. Grande aprendizado. Isso é maravilhoso, né? A gente veio na vida para aprender. Agora, o pessoal que está em casa, falando assim, agora eu quero saber o que ela vai falar para mim. Na verdade, eu estou pensando nisso, tá? O que ela vai falar para mim é sobre a minha vida, se eu devo continuar, que perseverança, que caminho eu devo seguir na arte. Eu acredito que estudar é muito importante, em primeiro lugar. O estudo, ele é muito importante. Ele enriquece muito o trabalho do artista. Então, sempre estudar. Ter uma postura séria. Porque o artista, na minha opinião, ele precisa dizer alguma coisa. E precisa já começar com a sua própria história de vida. Que também enriquece o seu trabalho. Então, ele diz muito com a sua história de vida, mas a própria história de vida ajuda no trabalho do artista. Na experiência que ele acaba adquirindo. Ahá! Agora chegou a parte que eu mais queria. Como o quadro é Meus Heróis, eu acabei de apresentar para vocês a minha heroína. Agora a gente vai saber os heróis dela. Eu quero que você diga para mim três heróis masculinos. Nossa! O primeiro deles no teatro, um no cinema e um na TV. E três femininos, cinema, teatro e TV. Eu gosto do Pascoal da Conceição. Maravilhoso. Que é, assim, um grande ator. Gosto... Ah, deixa eu ver... Marco Nani. Uau! Demais. Grande ator, grande ator. Para mim, Pascoal e Marco Nani estão ali, entendeu? Assim, são maravilhosos. Bom, eu tenho grandes amigos que eu trabalhei, o Edson Celuari. Uau! Que tem uma postura super séria. Sim. Super séria. Está parelho aí comigo, com as meus is. Agora, mulheres. As meninas. Não tem briga, né? As heroínas que você tem. Quais as suas heroínas, as três? Vamos ver. Olha, tem muita gente que eu gosto. Agora eu estou, assim, na dúvida, mas... Pessoal, não leva em consideração os três... Fernanda Montenegro. Que não tem como... Não tem como não falar. Não tem como não falar. Você está me deixando na dúvida agora, para escolher. Isso é bom. A gente está definindo Patrícia Luquezzi em três personagens masculinos, agora três femininos. Olha os ídolos que transformaram essa mulher no que ela é hoje. Gente, presta atenção. Vai assistir a peça de teatro dela. Segue lá nas redes. Continua. Falamos uma. Bom, Marília Pera. Uau! Marília Pera. Sem dúvida. Leona Cavalli. Uau! Que é uma grande amiga minha. Eu tenho a maior admiração por ela. Já trabalhei com ela. E é tão gostoso, né? Você trabalhar com uma pessoa, se tornar amiga dela. E é legal que você passa daquele contato de tipo... Ela não me falou oi. Ela tem meu WhatsApp. É diferente, né? Acho que é uma coisa diferente você ter amizade com um ídolo. Eu falo isso agora. Eu tenho o WhatsApp dela. Não vou te passar. Eu também. Tenho maior admiração pelo trabalho dos munícius do riso. Aí também, né? Tem um cunho social. Trabalho super importante de levar alegria. Poxa, aí tá vendo? Aí já é o jogo sujo. Ela já tá chutando minha canela aqui. Bom, Patrícia. Quero agradecer demais. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Você achou bom? Quer falar mais alguma coisa? O povo tá te ouvindo. Olha lá. Ah, você que precisa saber. Você quer saber mais alguma coisa? Eu já sei de tudo. Eu só quero ficar mais tempo pra pizza. Opa! Pizza é bom. Obrigado, de verdade. Espero que dê tudo certo. O que você precisar dos munícius do riso, e do Alex, e do Roberto, pode contar com todos eles. Gente, mas deixa eu ver aqui o presente. Ah, é verdade. Que eu recebi. Que é isso? Eu quero mostrar. Eu me orgulho aqui. Olha, gente, que lindo. Amei, amei. Isso daqui é como eu digo pra todas as pessoas, né? Super, super obrigada. Super obrigada. É a nossa maneira de demonstrar o carinho pras pessoas que a gente é ídolo de verdade, ou fã de verdade. Que coisa de louco. Tô trocando. Você sabia que teve um programa que eu troquei VHS por K7? Ao invés de eu ficar falando VHS, eu falei K7, 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 K7. Não foi, Roberto? Foi, eu sei. É, mas é complicado. Isso daqui é, de coração, é simples. Mas é a nossa maneira de dizer que você é importante pra gente na cultura, na educação, na cidadania, na inclusão social e que você merece, sim. Aliás, a gente tem a honra de ter você como uma ministra do Risa. E isso é um orgulho pra gente. Tantos outros que receberam a mesma coisa é por coração, de verdade. Não é pra fazer método. A gente não precisa disso, né? A gente precisa demonstrar pro artista o que ele realmente fez nas nossas vidas. Você tem noção, Patrícia, de quantas pessoas você tocou apenas com o seu comercial? Apenas com a sua apresentação num seriado? Quantas pessoas você tocou numa peça de teatro? Você tem noção, mais ou menos? É difícil, né? Mais ou menos, mais ou menos. Algumas que às vezes te esperam pra te abraçar. Pra mim é uma honra poder fazer parte da vida das pessoas de alguma forma. Eu espero que seja na maneira mais positiva possível. Pra mim, assim, muita honra, muita honra estar recebendo. aqui, esse presente de, assim, um grande artista que é você. Eita nóis! E meu Deus do céu! Um grande abraço pra vocês, ministro do riso. Aqui, a maestra... Eu já tô gaguejando, tá? Aqui, o maestro Celso dos ministros do riso e a nossa querida Patrícia Luquiz. E dá um abraço pro pessoal. Gente, ó, muitos beijos, abraços. Tamo junto pra sempre no YouTube. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto